Agora uma última notícia, o Enem Exame Nacional do Ensino Médio deste ano já tem data de aplicação. Ontem o INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, divulgou o cronograma do Enem e definiu que a prova será realizada nos dias 5 e 12 de novembro em todo o país. A atenção para quem quer se inscrever, as inscrições começam no dia 8 e vão até o dia 19 de maio. Já os resultados do Enem 2023 só serão divulgados em 16 de janeiro de 2024, portanto somente no ano que vem.